Juntaram-se no pavilhão municipal de Bragança quatro equipas para disputar a grande final da Taça Nacional de Basquetebol Sub-18. O presidente da Associação de Basquete de Bragança evidenciou os vários apoios que se revelaram fundamentais para a realização deste torneio. Os apoios foram alguns e até muito preciosos, porque sem eles não era possível fazer esta fase final. Foi a autarquia da cidade de Bragança e o Instituto Politécnico de Bragança. Temos também a salientar o apoio do clube de Bragança, os telébios brigantinos, que em termos de apoio humano esteve 100%. A ansiedade era notória, mas a vontade de vencer prevaleceu nos jogadores durante todo o dia. A gente gostava de ganhar, espero bem que sim, porque a gente veio cá também para ganhar, mas não. Como capitão da equipa, quais são os conselhos que tu dás aos teus colegas? É para continuar sempre concentrados, que não entrem no vosso, que o jogo vai correr bem. E acham que vão chegar à final? É, por favor. Acham que vão vencer? Espero bem que sim. Nós vamos ganhar de certeza, é as nossas expectativas, trabalhamos muito para isto, é o que nós queremos e o único resultado é a vitória. Os conselhos do capitão da equipa do Estoril deram determinação aos jogadores que tiveram a vitória sempre em mente. Os conselhos é nós mantermos sempre unidos, nunca facilitarmos nada, sempre com a mesma posição no jogo e vamos conseguir ganhar de certeza. A estratégia é sempre o trabalho duro que nós temos em todos os treinos, durante todos os momentos da época, que é isso que é que nos vai levar ao sucesso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música Também tive um papel fundamental no desempenho destes jovens, foram os treinadores que se mostraram sempre confiantes. Nós somos uma equipa já com algumas pretensões a fazer coisas importantes no basquetebol português. A formação da Sanjonesa é considerada e é certamente uma das melhores do basquetebol nacional. Nós temos pretensões para vencer este torneio, portanto esta taça nacional. Esse é o nosso objetivo, é por isso que nós estamos aqui. As expectativas em termos desportivos são muitas, se pensarmos no desporto como um meio de formação. Com uma boa preparação estratégica e muito trabalho, estas equipas mostraram-se preparadas para defrontar os adversários. Muito trabalho. Nós somos uma equipa que defende bem, que se prepara devidamente em termos defensivos. E os atletas sabem que só com um grande espírito de sacrifício, só com a tenacidade e a capacidade de superação individual, é que podemos ser uma equipa e que podemos combater algumas agruras que às vezes acontecem no jogo. A defesa é sempre uma boa conselheira, como nós dizemos. Neste confronto houve uma primeira fase, na qual se decidiu quais as duas equipas finalistas da competição, acabando por se destacar o norte e o sul do país, deixando ficar as ilhas para segundo plano. Para a equipa madeirense, a competição mostrou a realidade do basquete, jogado com mais seriedade, uma vez que não participam muitas vezes nestes torneios. A nossa presença neste torneio era, sobretudo, para eles viverem a experiência real, para a qual eu estou sempre a chamar a atenção, de que as equipas defendem de certa e determinada maneira, têm certas e determinadas soluções, mas que só dito pela minha boca, muitas vezes não lhes dá a noção do que é que eu estou a dizer. E eles aqui estão a experimentar na pele, como se chama a dizer, a doer, o que é o basquete do jogado, com outros objetivos, com outros propósitos, com outros meios. Com mais um dia entusiasmante pela frente, as quatro equipas voltaram a defrontar-se, desta vez para decidirem o pódio. O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol vê neste Campeonato Nacional uma grande competição, onde a modalidade esteve representada por equipas com tradição no desporto. As taças nacionais é uma competição de âmbito nacional e, portanto, diremos que, a seguir ao Campeonato Nacional, é a taça mais importante, é a competição mais importante para este escalão etário. E aqui estão, diremos, representado o país basquetebolístico, o escalão de sub-18 é um escalão muito importante para nós, e temos aqui algumas equipas e, em particular, estas duas estão a disputar a final, que pertencem a clubes com pergaminhos, com tradições na modalidade. Mostrou-se também agradado por estar presente na região, uma vez que incentiva a prática da modalidade no interior, onde os clubes não têm tantas oportunidades. É preciso trazer estes pontos altos às zonas do país onde não têm essa possibilidade, como forma de promoção, como forma de divulgação, mas tem que estar sempre associado a algo que tem a ver com o futuro e com o futuro aqui. E é isso que nós temos e vamos ter a oportunidade de trocar. E a minha presença também revela isso, não é? Há muitas competições importantes este fim de semana, mas eu estou aqui também para dizer que o basquete precisa de todos e o basquete é para ser chegado em todo o território nacional. E Bragaça faz parte desse território e queríamos trazer aqui uma palavra de incentivo, de alento. Numa final escaldantas, equipas Turil Basquete e Sanjoanense mostraram ter raça e ambição numa disputa equilibrada que fez sofrer os apoiantes que torceram pelos jogadores até ao fim. Com uma diferença de seis pontos, a equipa Lisboeta conseguiu vencer e levou orgulhosamente a taça para casa. Música 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 Vocês vão se esforçar para nos anos seguintes continuarem e sempre a vencer nestas competições? Claro, isto é tudo um trabalho contínuo, estamos todos desde quando começamos a jogar queremos sempre ganhar e agora nas próximas épocas vamos tentar sempre ganhar. Para o treinador do Estoril a vitória é um acumular de muito trabalho e dedicação. Uma sensação de vários anos de trabalho culminados hoje aqui, último jogo da época, eles para o ano sobem todos para sub-20, portanto isto é um culminar de 4, 5 anos de trabalho para alguns deles, é uma sensação indescritível. Nos respectivos terceiro e quarto lugares ficaram as equipas União Esportiva e Clube Desportivo Escola Francisco Franco. O presidente da Câmara Municipal também marcou presença nesta final, vendo o evento de forma positiva para a cidade e para a região. As pessoas que acompanham estas equipas, estes atletas que vieram disputar esta final 4 a nível nacional e que se sagrou aqui o campeão nacional em Bragança, para além de tudo aquilo que tem a ver com a componente esportiva, há também a componente económica que se traduz no movimento que trazem à cidade de Bragança, à região, no dinheiro que aqui deixam, as visitas que fazem aos nossos equipamentos, a forma como vão também, sob o ponto de vista turístico, conhecendo a nossa cidade e a nossa região e obviamente tudo isto são fatores positivos que nós temos de destacar em iniciativas como esta. A final que não passou despercebida e que mostrou boas práticas desportivas por todas as equipas que aqui vieram representar a modalidade. Obrigado.